A vizinha chegou ao navio. Ela sabia o que era, porque desde a infância, habituada a saber passar a sombra dos navios por cima de sua casa submersa. E lá estava aquele navio, cheio de mortais, vivos, respirando. A vizinha chegou ao navio. No crepúsculo, que rapidamente se transformava em noite, os olhos dele eram azuis como o mar. E quando viu aqueles olhos, a sereiazinha entregou-lhe o seu coração. Devagar, devagar, pessoal. Muito bem. Muito bem. A noite está calma. O mar sereno, o barco ancorado. Amanhã estamos vela para voltar para casa. Assim, a única coisa que o marinheiro decente pode fazer hoje é embriagar-se como um bom cristal. Boa noite, homens. Muito bem, muito bem. Todos de pé. Estes fogos de artifício foram importados por mim, vosso capitão, para vosso exclusivo direito e as minhas expensas. Existe que todos os homens presentes digam ou terão de se haver comigo. Ainda não! Ainda não! Ele é doido por fogos de artifício. Devia ser chinês. Devia mesmo. Ainda não! Ainda não! Vamos! O que é isso? Vamos, vamos aí Vamos Rápido, pessoal Jake, pode fazer a gentileza de explicar o que está acontecendo por aqui O senhor com essa droga de fogo colorido queimou nossa droga de navio e vamos morrer afogados nessa droga de mar Como tem coragem de dizer tal coisa? Foi o senhor que perguntou É, isso foi Abandonaram o navio? Não, parem! Fique onde estão O capitão é o único que pode ordenar o abatão pela vila e ele não vai ter ninguém abandona Abandonaram o navio! Vamos, vamos, rápido Vamos, vamos lá Senhor Jake, faça-me o favor de nadar até a crua e amarrar o leme e a calota da parafuseta da pibolina Sim, senhor Ai, 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 capitão, tem a piedade de mim? Ah, é uma ordem! Mas eu tenho que obedecer Senhor Jake, será que algo tinha mordo? Sim, senhora, quer dizer, não, senhor Ah, é pra já Desculpe, capitão, mas não está sentindo um calorzinho? Ah, que besteira Estou em chamas, estou assando Aqui, sua alteza, me ajude aqui, por favor Socorro Obrigado Por um momento, a sereiazinha só pensou na possibilidade de que seu príncipe viesse ao seu encontro Mas então lembrou-se de que vivo, ele jamais pisaria no palácio de Netuno Não, ele não podia morrer Mas então lembrou-se de que vivo E a sereiazinha levou sua preciosa carga para a terra seca Ela estava decidida a salvá-la Por seu lado, o príncipe tonto, em delírio, reagiu como se aquilo fosse um sonho Aquela hora, o sol já ia alto e a sereiazinha não sabia o que podia acontecer Se desobedecesse as ordens do pai e passasse mais um dia na superfície Muito triste, voltou à sua casa submarina Pérola, como foi lá em cima? Papai, preciso voltar para ele imediatamente Antes de mais nada, tenho que saber o que houve, Pérola querida Conheci alguém Ora, nossa irmãzinha começou a fazer amizades Vamos, Pérola, conte-nos tudo Como ele era? Bem, ele tinha cabelo escuro e... Papai, seu rosto era tão moreno E os olhos dele... Papai, eu preciso voltar a vê-lo Devia ser um peixão Ele é muito bonito Devia ser uma beleza E ele tem perna Pernas? Você não vai dizer que é um... Um mortal Oh, Pérola Esqueça-o pra sempre Não pense mais nele Papai Por aula, né, mano? Isso é sério, muito sério O amor pegou a sua irmãzinha O que é amor? Amor é a arma mais perigosa de todas que os mortais possuem É uma lança que fere mais fundo do que a espada ou flecha E depois que toca o coração Ele muda a vida para sempre E eu salvei a vida dele, papai Se não fosse por mim, ele estaria afogado Pois é o que vai acontecer se ele voltar ao mar para encontrar você Você deve esquecê-lo para sempre Mas eu não posso Você precisa Ou nunca mais vai encontrar a felicidade Se não for ao lado dele, não haverá felicidade pra mim Mas é claro que haverá Claro que haverá a minha pequena Pérola Não há lugar para os amores humanos na vida das sereias É horrível saber que o navio naufragou bem aqui na noite passada Uma tragédia horrível Foi o que eu vi Eu vou ligar aqui na noite passada Vamos lá Vamos lá Vamos lá